Foi preso um homem suspeito de matar a ex-namorada aqui em São Paulo. A moça trabalhava como garçonete, conversava com um amigo quando foi atacada pelo acusado. Que não se conformava. É sempre essa a história, né? É sempre essa a história. Que não se conforma. Ou é ciúme demais, ou o sujeito não se conforma com o fim do relacionamento, que foi este caso. Por favor. Essa jovem de 25 anos que você vê agora foi assassinada a golpes de faca na Praça São Geraldo, em Araraquara. Muito meiga, muito trabalhadora, honesta. Pensa numa menina doce. O principal suspeito é o ex-namorado dela, Dagner Silva, de 33 anos. Daniele chegava aqui nesta praça de carro com um amigo dela. Eles estacionaram o veículo, desceram e se sentaram exatamente aqui, neste banco. Foi quando eles foram surpreendidos por Dagner, que estacionou a moto dele também aqui na frente. Foi neste momento que Daniele alertou o amigo dela. Corra, pois Dagner está armado. Uma enfermeira passava por aqui e tentou ajudar. Mas Daniele não resistiu e morreu no local. O namoro do casal terminou depois de dois anos e o homem não aceitava o fim. Todo mundo já tinha alertado ela que ele era violento pra ela largar ele. Uma vez ela deu um presente pra ele, ele foi tão agressivo com ela que em vez dele agradecer o presente, ele meteu a bicuda no presente e falou, enfia esse presente onde você quiser. Sabe? Muito agressivo, se achando o dono da razão. Ele bebia muito. Tá aí, tá aí. Mais um caso. Mais um caso. Sabe o que me deixa revoltado com isso? E eu sei que você também. Eu sei que você que está assistindo a 6h57 também fica revoltado. Você também fica bravo com isso. Porque essas histórias se repetem. Essas histórias se repetem. É gente que não se conforma com o fim do relacionamento. É gente que tem ciúme. Pelo amor de Deus. O que é? É amor ou não é amor esse negócio? Vamos entender a diferença. Ah, não. Quem ama muito sente ciúme. Ah, 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 ah. Vamos respeitar. Vamos respeitar. Vamos amar de verdade. O que é 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 o que